Olá, você vai ver nesta edição, novos focos de incêndio no Parque Estadual do Desengano, no Embé. Arquiteto aponta a Prefeitura como responsável por queda de semáforos. Denúncia, funcionários do Hospital Geral de Guaruz reclamam de cortes feitos pela Prefeitura. Quinta-feira, 26 de fevereiro, Terceira Via Notícias está no ar. Olá, muito boa noite. Bom, nós começamos esta edição com uma denúncia. Funcionários do Hospital Geral de Guaruz reclamam de cortes feitos pela Prefeitura. A reportagem é de Letícia Nunes. Os concursados da Prefeitura de Campos que trabalham no Hospital Geral de Guaruz estão sofrendo há um mês. O motivo? Cortes do governo municipal de direitos que foram estabelecidos no edital do concurso. O almoço, que era servido aos funcionários que fazem plantão de 12 horas por 36, não existe mais. Teve alguns setores agora que conseguiu a liberação para almoçar. Então é aquele negócio, por que uns tem direito e outros não? Se a gente é do mesmo plantão, se a gente trabalha de 7 da manhã e 7 da noite, é isso que a gente quer entender o que está acontecendo. O vale-transporte também foi cortado. Cortou o nosso vale-transporte, nosso RioCard. Agora nós temos que usar o cartão de R$ 1,00. Ela aumentou R$ 88,00 no nosso contra-cheque para a gente usar para pagar a passagem. Sendo que tem locais que não tem ônibus toda hora. Você vai chegar atrasado ou então vai ter que pagar um pouquinho a mais para vir de van e tirar o dinheiro do próprio bolso. Nem o plano de saúde escapou. Tivemos o H, Asis e agora o SUS. Isso sem falar na motivação, que não foi cortada, mas também deu um jeito de cair fora. A gente está desanimado, desanimado a trabalhar. Segundo os funcionários, a queda do petróleo seria o motivo para tantos cortes e mudanças. A lista de reclamações é extensa. Acúmulo de função, reutilização de material, falta de uniforme, entre outros. Para se ter uma ideia, até o copo descartável é contado. A gente chega aqui e é só uma pancada. A gente chega e não tem uma água para a gente beber. Se a gente quer beber, a gente tem que procurar um copo. Taxar o copo com o nome da gente para poder outra pessoa não pegar, porque não tem copo. É copo descartável, mas tem que ser guardado. Beber a água e guardar para usar de novo ali depois. Os concursados também reclamam da falta de funcionários no local. A falta de funcionários está muito grande também. A gente está trabalhando em dobro. Eles tiraram o RPA, colocaram o pessoal de apoio. Só que o pessoal de apoio só serve para vigiar a gente. Eles não ajudam em nada, em nada. Só para vigiar a gente, porque são todos da prefeitura, contratados pela prefeitura. E ficou complicado a gente trabalhar. Ficou muito complicado. Sem saber o que fazer, eles mandam um recado para a prefeita de Campos. Que a prefeitura olhe um pouco mais pela gente. Que tenha mais sensibilidade. Nós somos concursados e somos seres humanos. Trabalhamos, não faltamos serviços. A gente cumpre o nosso horário. Que eles olhem mais pela gente. Que a prefeita olhe mais pelo HGG, que está muito abandonado. Equipes de resgate encontraram na manhã de hoje o corpo de mais uma vítima da explosão ocorrida na sala de bombas do navio Plataforma Cidade de São Mateus, no último dia 11, no litoral do Espírito Santo. Com isso, subiu para 7 o número de mortos no acidente, informou a BW Offshore, que opera a unidade a serviço da Petrobras. O corpo foi levado para o Espírito Santo para ser identificado pelo Instituto Médico Legal. Com o apoio do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo e da Marinha, as equipes da BW Offshore continuam as buscas por mais dois desaparecidos. Segundo a empresa, 33 pessoas precisaram de cuidados médicos depois da explosão. Duas continuam hospitalizadas em Vitória. A plataforma Cidade de São Mateus opera nos campos de Camarupim e Camarupim Norte, na Bacia do Espírito Santo, a cerca de 120 quilômetros da costa. Novos focos de incêndio no Parque Estadual do Desengano, no Imbé. Este é o segundo em menos de uma semana. É com você, Letícia. Quatro helicópteros trabalham sem parar com o objetivo de acabar com o incêndio. Cerca de 70 hectares do Parque Estadual do Desengano já foram atingidos pelo fogo. Destes, 40 hectares são de mata nativa. Ontem, chamas de média proporção atingiram a região de Aleluia e Opinião, no Imbé. Desde o último dia 11, os funcionários do Parque do Desengano contam com o apoio da Polícia Militar e do INEA para combater o fogo. 52 combatentes estão trabalhando em turnos alternados, mas o local onde as chamas se propagaram é de difícil acesso, além de ser habitar de espécies raras na fauna brasileira. Nessas áreas onde pegou o fogo, que não é uma área do parque, é zona de amortecimento, existem algumas espécies que são também ameaçadas de extinção raras, como a preguiça de colheiro, sabe? A pimenta, são espécies que precisam de ser preservadas. As mães que moram na comunidade Matadouro, em Campos, e precisam deixar os filhos pequenos na creche escola Francisco de Assis, têm motivos de sobra para se preocupar. Os brinquedos do playground estão quebrados e enferrujados. As sucatas, mesmo representando perigo, não foram isoladas e as crianças têm livre acesso. Outro problema é a falta de auxiliares de creche neste início de ano letivo. Como os professores não dão conta de cuidar sozinhos de todos os pequenos, eles estão sendo liberados às 11 da manhã, o que prejudica a rotina das famílias. A denúncia foi feita por uma mãe. Em nota, a assessoria da Prefeitura informou que a creche deve receber as novas auxiliares de turma a partir de amanhã. E quanto aos brinquedos, a assessoria disse que já foi solicitada a retirada até que os mesmos possam ser reparados, seguindo o cronograma. E vamos agora à previsão do tempo para amanhã. Previsão do tempo para amanhã em Campos, Macaé, Rio das Ostras e região, é de céu nublado sujeito a chuvas no fim do dia. Temperatura variando entre 24 e 37 graus e extrema incidência de raios ultravioleta. A máxima de hoje em Campos foi de 31 graus e umidade de 75%. Em Macaé, a temperatura chegou a 32 graus e 63% de umidade no ar. Já em Rio das Ostras, os termômetros chegaram a 32 graus. E você vai ver logo depois do intervalo, o arquiteto aponta a Prefeitura como responsável por queda de semáforos. É logo depois do intervalo, não saia daí. Estamos de volta. O arquiteto Renato Areas aponta a Prefeitura como responsável por queda de semáforos. Confira. Três semáforos desabaram em quatro meses na cidade de Campos. Mas, afinal, de quem é a responsabilidade? Da Prefeitura de Campos ou da empresa Contrancim, que instalou o dispositivo? Segundo este arquiteto, o governo municipal é o verdadeiro culpado. Olha, alguns deles caíram por problemas de corrosão na base. Oxidou, o material dos postes é constituído de aço carbono, sujeito a ferrugem, não tinha o tratamento adequado. E essa estrutura, ela corroeu por causa da ferrugem e acabou caindo. Agora, o último deles que caiu, que foi no entrocamento entre Rua Tenente Coronel Cardoso e Arthur Bernardes, foi devido à força do vento. Esse não tinha problema de corrosão. Ali o problema foi um problema de execução de obra. E, de um modo geral, a Prefeitura, a partir da sua Secretaria de Obras, seria a grande responsável pela execução e as consequências dessas obras. De acordo com Renato Siqueira, a norma 11.744 de 2001 da ABNT diz que os postes dos semáforos devem ser cilíndricos e galvânicos, mas não é o que foi feito em Campos. Existem muitos semáforos, por exemplo, que estão apoiados sobre as porcas. Deveriam estar apoiados sobre as bases de concreto. As bases de concreto são feitas, são construídas para isso, para apoiar a chapa metálica, que é o fundo do poste. Esse problema, ele é corriqueiro. Então, são problemas de várias naturezas, de ferrugem em vários postes. Na Avenida 13 de Maio, na rua Tenente Coronel Cardoso, nós temos esse tipo de problema. Na própria Avenida Arthur Bernardes, vários com pontos de oxidação avançados. Então, merecia urgentemente uma revisão de todos esses locais. Nesta semana, o secretário de governo, Antônio Garotinho, falou sobre a situação dos semáforos durante uma sessão na Câmara de Vereadores. E a orientação da Freire, para que seja corrigida e instalados semáforos mais altos, um novo modelo, e o MPT está tomando providência. O arquiteto discorda do secretário. Particularmente, em nenhuma situação, eu vejo a necessidade de os postes serem mais altos. Até porque a gente tem uma certa disciplina, né? Embora ainda não tenha o plano de mobilidade urbana de Campos, de uma certa forma, os postes não causam nenhum tipo de obstáculo para a circulação viária no município, seja de ônibus, caminhão, etc. Então, não vejo essa necessidade. Sempre respeitando o princípio do contraditório, a nossa equipe entrou em contato com a Contrancim, responsável pela instalação de semáforos na cidade. A empresa não respondeu os nossos questionamentos e apenas disse que enviou uma nota de esclarecimento sobre o ocorrido ao Instituto Municipal de Trânsito e Transporte. Nós também tentamos falar com o diretor do IMTT, Álvaro Oliveira, mas ele também não nos respondeu. O barco de apoio armada Tuá 102, de propriedade da empresa Bumi Armada, que colidiu com as duas colunas da plataforma P51, seguiu na tarde de ontem para o Rio de Janeiro, para ser periciado e apuradas as causas do acidente, por uma comissão já constituída pela Petrobras e pela empresa responsável. A Petrobras confirmou a ocorrência à Marinha do Brasil, à Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis, ao Ibama e também ao INEA. Em nota, a Petrobras afirma que as instalações de produção estão íntegras e a unidade opera normalmente e não houve vítimas, feridos ou prejuízo à integridade física das pessoas. O acidente será investigado e deverá ter uma resposta oficial dentro de 30 dias, após a abertura do processo de investigação do acidente. E esta edição do Terceira Via Notícias fica por aqui. Acompanhe os fatos do dia, minuto a minuto, no Jornal Online Terceira Via e assista a nossa programação também, você já sabe, pela internet. Você pode continuar assistindo os nossos programas também em Macaé, nos canais 17 e 425 da Blue Via Cabo e ainda em Rio das Ostras, no canal 425 também da Blue Via Cabo. Nós voltamos amanhã às 15 para as 7 da noite. Até lá, uma excelente noite para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri